Olá, associados da revista Padaria 2000, meu nome é Fernando de Oliveira e estou hoje aqui junto com o Barbosa para estar apresentando a torta morango com bombom e para isso vamos usar os seguintes ingredientes. Para a base vamos utilizar morango 500g, bombom 80g, para o creme manteiga 240g, açúcar 200g, leite condensado 100g, creme de leite gelado sem o soro 600g, bombom picado 100g, gelatina neutra 10g, essência de baunilha 2ml. Então vamos montar a base da torta. Aqui então a gente vai colocar um bombom e um morango intercalando até completar totalmente o aro. Vamos colocar o morango explicado no fundo da forma até que complete. Então vamos bater o creme agora, eu vou estar colocando a manteiga e o açúcar e vamos bater até que fique um creme branco. Agora então vamos acrescentar o leite condensado e deixar bater por mais um minuto. Então agora vamos desligar a batedeira, acrescentar os bombons picados e a essência de baunilha e deixar misturar um pouco na velocidade lenta. Agora com a batedeira ligada eu vou colocar o creme de leite gelado sem o soro e bater na velocidade lenta. E por último agora nós vamos despejar a gelatina neutra já hidratada. Misture só um pouquinho em velocidade lenta e pode estar desligando já. Então vamos agora despejar o creme pronto na base da torta e levar para gelar por duas horas, para depois estar fazendo a decoração. Para a cobertura da torta vamos utilizar os seguintes ingredientes. Para o creme Paris utilizamos 200 gramas de chocolate branco derretido com 100 ml de creme de leite vegetal. 5 unidades de morangos para decoração, 50 gramas de chocolate meio amargo e 25 ml de geleia de brilho. Agora vamos adicionar o creme Paris sobre a torta já gelada e levar na geladeira por cerca de 5 minutos até que ele endureça, para depois fazer o acabamento final da torta. Então agora nós vamos finalizar a decoração usando um cartucho com chocolate meio amargo e vamos fazer o detalhe. E aí 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 Bom, associados, então a torta de morango com bombom já está definida Gostaria de agradecer ao pessoal da revista Padaria 2000 pela oportunidade E até a próxima